Pode ser aqui, ué. Pode ser aqui. Senta aí, vamos fazer aqui, ué. Ó. Falar pra você. Falar um negócio antes com você. Você tá muito famoso. Você tá muito famoso. É demais. O pessoal... O pessoal vem vindo te ver... O pessoal vem vindo te ver de outros lugares do Brasil. O pessoal vem vindo te ver de outros lugares do Brasil. O pessoal vem te ver de outros lugares do Brasil. Agora, pelo que eu fiquei sabendo... Esse negócio que você tá fazendo aqui, esse sorfejo... Ele vai pra televisão. Vai? Vai. Vai pra televisão. Tudo bem. Vai virar... O sorfejo vai virar um programa de televisão. Programa. É porque eles vão catando tudo... Todos os vídeos. Isso. E vai falando. Cada dia, né, fala uma coisa. Fala uma coisa. Isso. Isso mesmo. Então, eu queria desejar... Vou falar assim pra você... Os parabéns, né? Os parabéns... Opa! Pelo bom trabalho que o senhor faz nas redes sociais. Meus amigos. Meus amigos. Meus amigos.